Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, bem vindos a minha oficina E finalmente chegamos a última parte do meu projeto da tupia de mesa Demorou praticamente um mês Foram quatro edições Duas da primeira parte que foi só sobre o sistema de elevação E duas partes sobre o gabinete da mesa Em si, a mesa por completo agora eu vou apresentar nesse vídeo Mas antes eu queria falar sobre o PDF que todo mundo estava me pedindo Do esquema do sistema de elevação Bom, o PDF saiu praticamente um livro São 14 páginas, mas ficou muito bem explicado, muito bem editado Temos a capa, temos aqui o índice O número das páginas, explicando aqui tudo direitinho Tem algumas fotos ilustrativas aqui de ajuda Como podemos ver E vocês podem adquirir isso comigo Entrando em contato através de WhatsApp Eu vou deixar o número aqui Para que vocês possam saber sobre valores O inbox, tá? Espero que vocês possam aproveitar agora o vídeo E ver como foi a finalização desse projeto Bom, eu vou começar pelo tampo da minha mesa E quem vai determinar o tamanho do tampo Será o trilho T-Trek Porém, eu não vou fazer a minha mesa com extensão de um metro O que eu vou fazer É primeiramente ver as necessidades Que o tampo da minha mesa terá Para que eu possa fazer meus projetos E vou dividir esse trilho T-Trek em três partes Mas antes de dividir esse trilho em três partes Eu queria mostrar e falar um pouco sobre a qualidade desse trilho Que é de uma excelência extrema Eu estava medindo aqui o espaçamento E distância dos furos A partir do acabamento do furo Né? Desse chanfro que tem aqui Para o encaixe do parafuso E... Todas as distâncias Deram exatamente 6 centímetros 0.8 milímetros É... Provando então que a qualidade desse produto É excelente E o que eu vou fazer É dividir Em partes Utilizando a furação Você pode adquirir esse produto Tá? No site do Empoeirados Eu já disse isso no vídeo do Unbox Vocês podem visitar Aí no card Canto superior direito De sua tela O vídeo do Unbox E... E lá É... Prestigiar o site Da galera do Empoeirados E também lá tem um link Direto para a compra Desse produto aqui Mas visitem a página Para que vocês possam É... Ver outros produtos Beleza? Eu vou colocar Vou ter que colocar Uma peça Pequena Atrás Da minha mesa Que será a guia Da madeira Para que você possa distanciar Então essas duas Partes aqui Não são partes muito grandes Eu vou colocá-las com 15 centímetros 14.9 Para ser mais exato Porque vai ter o corte da serra Que eu vou cortar Com arco de serra Que é o mais fino possível Que eu tenho aqui Na minha oficina E o que vai me sobrar aqui Que eu já vi É exatamente 70 centímetros Esse será o tamanho Do tampo da minha mesa Tá? Eu vou dividir Depois desses 70 centímetros Como a mesa Tem uma cabine Uma base De 50 Vai sobrar 10 De beiral Para os lados Tá? Não para frente e para trás Para frente e para trás Eu vou fazer menor Bom, um detalhe final Que podemos observar É que o último furo Da linha Do trilho T-Trek Ele não tem A mesma dimensão De espaçamento Entre um furo e outro Ele tem exatamente menos E o que eu fiz aqui Foi medir Esse espaço Que mede exatamente 4 centímetros E 6 milímetros E colocar ele No terceiro furo Eu vou utilizar Somente dois furos Para cada pedaço Então eu coloquei no terceiro Medindo exatamente também Os 4.6 milímetros E eu marquei aqui Como vocês podem ver E continuei Então o final aqui Tem o mesmo Que o de fábrica Essa parte aqui E aí Novamente Contei dois furos E fiz aqui no No terceiro furo 4 centímetros E 6 milímetros E aí eu vou ter Duas peças exatas E o terminal Da peça Que vai ficar inteira Será exatamente O que veio de fábrica Afim de obter Um corte mais preciso Eu optei por cortar Com meu arco De serra caseiro Esse arco Tem um detalhe crucial Em sua parte frontal Que elimina A possibilidade Da lâmina A fazer curvas Durante o corte Seja o primeiro A saber O que está por vir Seguindo-me No Instagram Ou visitando A aba comunidade Aqui do canal O gabinete O gabinete Desse projeto Tem 40 centímetros De profundidade E o total De profundidade Que eu tenho No tampo Disponível É de 45 Isso me deixa Com uma sobra De 5 centímetros Que será dividida Por dois Deixando uma borda De 2,5 para frente E uma borda De 2,5 para trás Todas as marcações Que estão sendo feitas Nesse momento São necessárias Para determinar Onde será O centro da mesa Onde a tupia iluminadora Irá sair E onde serão Determinados Os sulcos Para o encaixe Dos trilhos Tetrec O MDF Que será usinado Agora Tem a espessura De 250 milímetros Antes de efetuar Esse tipo De usinagem Eu sempre Efetuo a manutenção Mais profunda Do equipamento Para que não haja Travamento Ou interrupções Do mesmo No meio Da usinagem É extremamente Correto Uma manutenção Diária Após o término Do expediente De trabalho Em todo E qualquer Que seja O equipamento Mesmo que Muitas vezes Você passe Apenas um pequeno Pincel Só para retirada Do pó Com equipamento Bem limpo E lubrificado Lâminas E discos Bem afiados A usinagem Sai perfeita E não há Uma queima Do material Que você está Usinando Lembrando também De sempre Respeitar O limite De tempo Do corte Do seu equipamento Outro Do 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 Apesar de ter feito as marcações necessárias na parte de baixo do tampo da mesa, optei por fazer a moldura de uma forma mais eficiente, diminuindo para zero a possibilidade de uma margem de erros. Vamos ao passo a passo, a passo a passo, a passo a passo, a passo. Vamos lá. 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 Vamos lá.